Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui o meu almoço. E o almoço de hoje nós temos aqui um feijãozinho fresquinho. Olha pessoal, que delícia! Olha que delícia! Aqui nós temos uma carninha de panela com calabresa. Olha pessoal, que delícia! Aqui nós temos um macarrãozinho. Ai, a câmera embaçou. Continuando pessoal, aqui nós temos uma abobrinha refogada, deliciosa. Aqui nós temos um arrozinho com cenoura ralada. E olha pessoal, tá tudo delicioso, tá tudo sensacional. Então pessoal, reproduza esse almocinho aí na sua casa. Tá tudo simples, mas tudo gostoso, tudo delicioso. Reproduza na sua casa e coma bem gostoso. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!